Mas, não sei se você está percebendo, mas eu sinto que o Espírito Santo tem costurado no nosso meio uma mesma temática, né, em todas as pregações eu sinto que o Senhor está falando e está ministrando um tema muito similar que é um fascínio por Cristo, para a gente olhar para Cristo, né, desde lá do David Heiker até hoje a gente tem sido encantado com isso, você tem sido encantado e tomado por isso, amém? É, e nesse momento eu queria também trazer uma reflexão mais dentro desse sentido também e eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, não sei você, mas quando eu cresci, assim, crescendo criança, na minha época ver, crescendo criança, Senhor, é o cansaço, mas na minha época ver Harry Potter era pecado, não é só também ter carta de Yu-Gi-Oh, sabe, não é verdade? Eu lembro que um exemplo, Pokémon, né, eu lembro que eu gostava muito de Castelo Rá-Tim-Bum, vocês também? Mas tinha uma hora lá que era proibido de eu assistir, que era a hora do morcego, ratazana, baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria, que era a hora da Morgana lá e aí o relógio tinha essa frase, e aí era a hora que em casa a gente tinha combinado que a gente tinha que mudar de canal nessa hora, né? Então, eu não sei você, mas eu cresci nessa proteção dos meus pais, que eu sei que foi muito cuidadosa, muito amorosa, mas aí é um momento que a gente foi crescendo, a gente foi até rompendo com algumas coisas, porque algumas das coisas, por mais que foram cuidados muito especiais e tal, mas existia um pouco desse dualismo, que hoje em dia a gente, no efeito prisma até a gente busca conversar sobre isso, né? Então, por exemplo, você deve ter crescido também ouvindo essa questão da música do mundo, né? Música secular e a música de Deus. E aí você cresceu e você seguiu lá o prisma, né? E você viu que o nosso chamado, que a Bíblia nos chama, é, na verdade, para ter o que o Davi Lago falou, o discernimento, que não existe música do mundo e música de Deus, existe música boa e música ruim. E até nas músicas, muitas vezes, não cristãs, que não rimam cruz com Jesus, até nessas músicas a gente encontra a graça comum de Jesus, né? Mas, e esse problema de dualismo é algo que a gente, eu sinto que a gente, em uma certa medida, rompeu. Então, a gente combate isso muitas vezes, mas eu sinto que talvez, na nossa geração, esse não é muito o nosso problema. Talvez nos nossos pais e até a forma como a gente cresceu era a grande questão, né? Não pode isso, não pode aquilo e tal. E algumas coisas a gente foi tendo esse discernimento. E eu acho que no pêndulo, embora o dualismo ainda esteja presente nas nossas vidas, mas talvez nesse nosso engajamento com a cultura, olhando para mim, eu vejo que o meu problema não é que eu fico na minha bolha gospel, ou, digamos assim, minha bolha crente, e eu não sei, enfim, não ouço um Caetano Veloso, sei lá, qualquer coisa assim. Não, eu sinto que o meu problema, e talvez seja o seu, é que talvez eu ame demais a cultura vigente. Que eu estou tão envolvido e que, tá bom, eu agora assisto o Castelo Rá-Tim-Bum inteiro lá e tá tudo bem, mas eu também assisto talvez coisas que eu não deveria assistir. eu me encanto e me fascino com coisas que eu não deveria, e não pensando nessa questão de secular, sagrado, profano, mas nessa coisa mesmo, algo que não provém do Senhor, algo que não é bom. E talvez o nosso problema seja que a gente possa estar amando demais a cultura, e amando mais a cultura do que Jesus. Faz sentido? Não é verdade? E talvez a gente fale com a nossa língua, com a nossa boca, confesse, eu amo Jesus, mas no nosso fascínio, na nossa atenção, no nosso tempo de uso de Instagram, de consumo, de entretenimento, pode ser que a gente tá não sendo dualistas e não, não veja isso, não, mas a gente pode estar se rendendo e amando mais a cultura do que a Cristo. isso é muito sutil, e eu quero hoje te lembrar a cuidar do seu coração em relação a isso. Então, abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse, capítulo 2. Nós temos uma carta de João, e João teve um encontro com o Senhor aqui, onde o Senhor descortinou a realidade, e Jesus tá falando a algumas igrejas aqui sobre a realidade dessas igrejas. E existe essa carta, a igreja de Éfeso, que é uma carta muito bonita, e abre o seu coração, e que o Senhor venha falar conosco. Eu leio a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho arde e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois há provos que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na minha igreja a gente faz isso, e aí eu pensei, vai que tem alguém que... Bem, pessoal, aqui a gente tem uma igreja que é a igreja de Éfeso. É uma igreja fera. É uma igreja que Jesus fala, eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo, e você está arrasando. Então, eu imagino uma igreja vibrante, que leu Schaefer, a apologeta do seu tempo, que sabia responder à cultura. O Senhor está provando as obras e as atitudes daquela igreja. Ele fala, vocês têm perseverado, vocês não podem tolerar os homens maus, e vocês foram eles à prova, vocês agiram. Então, é uma igreja dedicada na obra do Senhor. Até, é engraçado que quando Paulo fala em Atos e ele encontra o pessoal da igreja de Éfeso, ele fala assim para eles, ó, no meio de vocês vão aparecer lobos. Então, resistam a eles, até no meio de vocês, aí a galera que está... Eles vão se infiltrar, resistam a eles, combatam eles. E o que o texto está dizendo aqui em Apocalipse, anos depois da carta de Paulo aos Éfesos, e aquela situação... Efésios, perdão. Em Atos 20, que Paulo fala isso, Paulo, a gente vê que essa igreja acertou, que eles conseguiram, que eles lutaram e combateram esses lobos maus. Então, é uma igreja que até também tem aqui que eles odiavam as práticas dos nicolaitas, que eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Então, temos uma igreja fera aqui, sabe? E às vezes é o nosso desejo, a gente quer ser bons apologetas, e a gente está estudando, a gente está se dedicando, e isso é ótimo. A gente está aqui comprometido com as verdades em Lê Schaefer, em combater e perseverarmos naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E amém por isso, amém? Amém. Mas, Jesus fala uma coisa para essa igreja. Ele fala, contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, olha só o lance. Pode acontecer de nós estarmos engajados nas coisas de Deus, perseverarmos, estarmos lidando com sofrimentos por causa do Evangelho, e vivendo e lendo e ativos fazendo a obra do Senhor, até aqui, no nosso contexto, como o prisma. Esse é o meu desafio constante, por exemplo, dos meninos. A gente fala sobre isso. A gente pode estar fazendo a obra do Senhor, mas, ao mesmo tempo, em uma certa medida, distantes do Senhor, perdendo o Senhor de vista e perdendo esse primeiro amor. Então, isso pode acontecer com a gente. E é isso que Jesus fala, contra vocês, porém, eu tenho uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. E o que seria esse primeiro amor? Eu não sei você, mas, você já se apaixonou por alguém, todo mundo, né? Se não, coitado, enfim. Vamos fazer uma terapia. Mas, todo mundo já deve ter se apaixonado, você já deve ter se encantado. E, se você não se apaixonou por uma pessoa, você provavelmente se apaixonou pelo Senhor. E, se você se lembra pelo Senhor, Senhor, Senhor. Mas, me perdi aqui, gente. Mas, lembre, lembre de quando você se apaixonou pelo Senhor, quando você começou a se converter ou teve aquela experiência com Jesus. Quando você encontrou Jesus e você era aquele cara até chato, assim, talvez, né? Que você falava, queria falar toda hora, mas onde você foi encantado, você se apaixonou, você orava, acordava de madrugada para orar. Talvez você leu a Bíblia inteira em um ano, sei lá, em um período rápido, você estava cativado, você ia no monte orar. Oh, aleluia! Mas, essa paixão pelo Senhor, que a gente é chamado e que a gente tem naquele princípio, quando o Senhor nos cativa, quando o Senhor nos constrange, e a gente está disposto a render tudo, realmente. É como aquela parábola da pérola que você encontra e é tão preciosa, que você vende tudo. Só que, o que acontece é que, às vezes, a gente se distrai, a gente esquece, e aí a gente vai afrouxando, acomodando, perdendo aquela paixão e se distraindo, e a gente se perde. Quando a gente encontra Jesus, a gente tem essa experiência, que até a experiência de Isaías 6, a gente vê a glória de Deus, a beleza de Deus, e a gente vê a nossa condição pecaminosa, a gente fala, ai de mim, que sou impuro, mas aí a gente vê o amor de Cristo que nos constrange. Isso nos motiva, nos leva, enfim. Só que, ao mesmo tempo, ao passar do tempo, a gente pode ir se acomodando. E isso é o que aconteceu aqui com essa igreja. E o que Jesus fala para ela é, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Onde eles caíram, gente? Aqui fala para eles voltarem a praticar as obras que eles praticavam no princípio. E, muitas vezes, o nosso problema não é o que a gente está fazendo. O Schaefer que a gente está lendo, o engajamento que a gente está tendo, mas as coisas que a gente deixou de fazer. As obras do início que a gente deixou de fazer, até às vezes para fazer aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, Jesus fala, pratique as primeiras obras. Se arrependa e volte para aquelas obras. Então, quais são essas obras? Eu criei, sendo bem básico, é o básico. É aquele nosso coração cativado pelo Senhor que nos conduz à oração, à devoção, a termos tempo com o Senhor e realmente nos cendermos a Ele em tudo que a gente faz. E uma tese que eu tenho aqui, um dos nossos grandes problemas hoje é a questão da atenção. A Bíblia fala para a gente prestar atenção. Aqui o texto fala até, ouça, aquele que tem ouvido, ouça. E hoje em dia, até como a gente ouviu hoje com o Igor Miguel, o que está sendo disputado é a nossa atenção. E a gente está se distraindo muito, e a nossa atenção tem sido roubada por coisas, por espetáculos deste mundo, por artefatos culturais legais, que a gente vai fazer apologética, que a gente ama e que está legal, mas eles têm nos roubado. E esses espetáculos, a gente vive deles. E a gente até produz os nossos próprios espetáculos através das nossas redes sociais, dos nossos stories, reels, e a gente faz tudo isso. Mas, nesse movimento, a gente pode acabar perdendo a atenção na realidade verdadeira, no Cristo verdadeiro. E aí é como, eu me lembro criança, nadando na praia, e lá no fundo do mar, e vendo minha mãe ali, mirando minha mãe, eu falo, agora vou nadar até lá, minha mãe. E eu começava a nadar, e aí eu ergui o olhar de volta, e aí eu vi que eu tinha perdido a minha mãe. Porque a onda do mar vai te levando e você nem percebe. E aí, quando você ergue o seu olhar, por mais que você mirou na direção certa, você não está mais na direção certa. E aí, exatamente, você precisa levantar o olhar e arrumar, ajustar o seu olhar novamente, para que você possa voltar a focar. Da mesma forma, nós somos chamados a fixar novamente o nosso olhar, trazer de volta o nosso olhar, no meio desses espetáculos que querem roubar a nossa atenção, a voltar o nosso coração para o Senhor. Porque o problema é exatamente que a gente esfria, que a gente acomoda, que a gente se distrai, e que aquele engajamento, aquele amor que a gente teve, a gente pode perder. Então, o nosso desafio é constantemente, Senhor, me quebra. Senhor, me traz de volta, me faz olhar para a realidade verdadeira que é o Senhor. E é exatamente a realidade verdadeira que o livro todo de Apocalipse vai falar, é o Senhor assentado no trono, a sua beleza, a sua glória. E o que eu queria dizer para você hoje, meu amigo, minha amiga, é Jesus é o maior espetáculo que a gente pode ter. E, às vezes, a gente está perdendo isso por causa das nossas distrações, e a gente está engajado, a gente está fazendo as coisas, mas a gente perdeu o nosso primeiro amor, perdeu esse olhar para o verdadeiro grande espetáculo. E Ele é digno, Ele merece a nossa atenção. Então, não despreze, não despreze o Senhor. Não deixe o seu coração ser cativado por espetáculos alheios. Eu me lembro, no seminário onde eu estudava, tinha um lago que a gente andava para caminhar e correr e tal, e era, enfim, estava lá um dia, e aí me deu fome, queria comer, mas estava lá no meio da andada, da caminhada diária lá. E aí eu estava com fome e estava dando voltas e com fome, falando, nossa, que fome. Enfim, aí, de repente, eu percebi que em todo o caminho eu tinha ao meu lado várias árvores cheias de amora e que eu não tinha me dado conta. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, meu Deus, estava aqui o tempo todo e eu não percebia. E aí eu peguei aquelas amoras e comi as amoras e aí eu andava mais um pouco, encontrava mais amoras e desfrutava de mais amoras. E, gente, essa é a verdade do Evangelho. E isso que a gente precisa trazer para a nossa mente, a realidade de Cristo está presente hoje no nosso meio, Cristo está presente hoje, o espetáculo de Cristo está presente hoje no nosso meio. E, às vezes, a gente está andando com fome e se saciando com entretenimentos baratos e a gente não vê as amoras que estão na nossa cara, chamando a nossa atenção, olhe para mim, olhe para mim. Então, esse é o nosso chamado Jesus Cristo é o grande espetáculo. O grande espetáculo de todo o céu não é o último filme, não é o último artefato cultural, é o próprio Cristo. E aí, aqui, tem um texto do Tony Hayek que eu gosto muito, que diz assim, se Cristo é um espetáculo grandioso para satisfazer a atenção de Deus, ele é mais do que suficiente para satisfazer nossos apetites e nos satisfazer. Ah, se eu estivesse numa igreja pentecostal. Se Cristo é um espetáculo grandioso para satisfazer a atenção do próprio Deus, ele é mais do que suficiente para satisfazer nossos apetites e nos satisfazer. Amém? Glória. O negócio mudou aqui, né? E aí, o que o texto fala assim, é que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso, no jardim de Deus. A temática do jardim, do paraíso, da árvore da vida, é uma temática que permeia todas as escrituras. E a árvore da vida e o jardim é esse lugar de encontro com Deus, onde nós provamos e experimentamos da vida de Deus, da vida plena de Deus, da vida eterna, da sua plenitude, da relação, daquilo que fomos criados para viver com Ele. E o que o texto está dizendo aqui é, se você ajustar, se você se arrepender, trazer o seu coração de volta, voltar ao seu primeiro amor, eu vou te dar essa árvore que te dá vida plena, que flui de mim mesmo para você. E claro, isso tem uma conotação da vida eterna futura, mas meus irmãos, as amoras não estão só lá no futuro, estão aqui agora, hoje. A presença de Deus é real hoje aqui, e a gente pode experimentar. A árvore da vida, vocês creio que me entendem, mas a gente pode pegar e comer hoje, porque essa vida que flui para nós e que se revela a nós é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele é o paraíso. Ele é a árvore da vida. Ele é a vida. E a gente está perdendo tempo, às vezes, com Netflix, né? Mas, gente, eu quero chamar a sua atenção hoje para isso, que o nosso coração seja cativado por Cristo e você não tenha outra opção senão se colocar de joelhos novamente, sabe? E eu fiquei com conjuntivite algum tempo atrás, eu fiquei duas semanas deitado assim na cama, com gelo no olho e tal, para passar logo. E esse foi um tempo que eu fiquei de solitude, sozinho lá, eu e Deus, muito, não podia chegar perto de ninguém e tal. E, gente, foi tão especial, porque eu tive experiências tão grandes com Deus, e eu percebi assim, o Senhor está aqui, as amoras estão aqui, sou eu que não estou, muitas vezes, provando. Então, hoje, se lembre disso. Queria terminar falando de um exemplo, que é o Keith Green. Não sei se você conhece, você canta Keith Green? O Keith Green foi um cantor, ele veio do movimento hippie, e o Keith Green, ele foi impactado pelo Evangelho e se tornou intenso pelas verdades do Evangelho. Um cara, assim, totalmente intenso, entregue ao Senhor. E ele compôs músicas, abandonou a carreira secular dele, né? E começou a compor para o Senhor apenas, e dava tudo de graça. Enfim, ele estava totalmente desprendido para a obra do Senhor. E ele, só para vocês conhecerem um pouco dele, quem não conhece, eu queria mostrar uma música dele, que ele, rapidinho, que ele canta quando ele se converteu, é a letra que ele escreveu. A qualquer momento... Aplausos. 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 Em meu coração Ele começou a ficar velho, enrugado E cheio de calos E não é por algo que eu esteja fazendo É por causa de um monte de coisas Que eu não estou fazendo E depois eu fiquei até duas da manhã Acordado compondo esta canção E é a canção que a gente vai cantar agora E enquanto a gente canta esta canção Olha o Senhor, coloque o Senhor Diante do Senhor O seu coração duro Fala Senhor me quebra Eu quero ter pele de bebê Senhor Eu quero ver quão formoso tu és Senhor Então abaixe sua cabeça Ou cante a canção Que vai ter a letra aqui também E que o Senhor fale conosco Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Tua graça Tua graça Tua graça Vem, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar. Que a minha recompensa é a Tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar. Que a minha recompensa é a Tua glória viva em mim. Vamos cantar de pé juntos essa parte. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixarei brilhar. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar. Que a minha recompensa é a Tua glória viva em mim. A acenda, chama ó Pai. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. É ser o meu primeiro amor. Amém, Jesus. Senhor, dá-nos pele de bebê, Senhor. Acende a chama, Senhor. Que uma vez brilhou, Senhor, e não nos deixe, Senhor, perder o nosso primeiro amor, Senhor. Tudo que fazemos aqui, Senhor, é por causa de Ti, Jesus. Senhor, Ele nos fascina no lugar secreto, Senhor. Nos fascina no ordinário, Senhor. Não nos deixe perder o Senhor de vista. No meio do nosso engajamento, a gente deixa o Senhor pra trás, Senhor. Mas que a gente olhe pra Sua beleza e se encante diariamente, Senhor. E quando a gente se distrair, que a Tua beleza, que nem o Pacheco falou, Deus sempre nos atrai de volta, Senhor. Nos constrange, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ser pessoas apaixonadas por Ti, Senhor. Apaixonadas pela Tua Palavra, pela Tua Verdade, por quem Tu é, Jesus. Ajuda-nos no meio de tanta cultura e tantos artefatos. O Senhor é o nosso maior espetáculo, Senhor. E ajuda a gente a acreditar nessa verdade, a descansar nisso. E ter o Senhor como suficiente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por este momento. e que possamos ouvir Sua voz, Senhor. Continuar ouvindo Sua voz nesses momentos aqui, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Queria agradecer ao Samuel mais uma vez. E a Bia, minha irmã, gente. E a Bia, minha irmã, gente.